A gente fez um prêmio especialista, que vai dar uma apresentada para a Mariônia. A gente fez um prêmio especialista, que vai dar uma apresentada para a Mariônia. A gente fez um prêmio especialista, que vai dar uma apresentada para a Mariônia. A gente fez um prêmio especialista, que vai dar uma apresentada para a Mariônia. A gente fez um prêmio especialista. A gente fez um prêmio especialista.